Vamos tirar o pé do chão O chão mole, só boneiro Porque esse é um sequência Oficial do São João Vamos! 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 Seu corpo em mim, nação do rata, roça, batata, roça sim, seu corpo em mim. O rata de rio, roça, jovem mil, roça sim, seu corpo em mim. Nação do rata, roça, batata, roça sim, seu corpo em mim. Eça, colheira o quanto a carne. E como roça, eles são o biscoito de bolacha. E esse é o cenário oficial do São João